Música Eu continuo aqui em frente ao prédio das Nações Unidas em Nova York nos Estados Unidos agora há pouco saiu bastante gente da sede da ONU, eles passaram a tarde visitando o prédio provavelmente são delegados, jornalistas que vão acompanhar a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas e a Semana das Nações Unidas que começa na próxima terça-feira dia 20 e vai até o dia 26 de setembro essa região aqui de Nova York é uma região que simboliza um pouco a cidade nós temos os tradicionais arranha-céus da cidade, logo atrás de mim aqui eu não sei se vocês conseguem visualizar mas tem uma bandeira dos Estados Unidos ali, lembrando que os norte-americanos são tradicionalmente muito patriotas e esta região com certeza vai ter muito mais pessoas nos próximos dias a segurança vai estar reforçada quando a Assembleia Geral das Nações Unidas realmente estiver em plena atuação isso porque chefes de Estado, de governo, presidentes dos 193 países que fazem parte da ONU geralmente vem aqui a Nova York participar da Assembleia Geral e dos principais debates da atualidade que são desenvolvidos por esses chefes de Estado, de governo, esses líderes máximos da atualidade dos diferentes países que fazem parte da ONU e Nova York também tem todas as características de ser uma cidade multicultural com pessoas do mundo inteiro que ou vivem aqui na cidade ou em algum momento conhecem essa cidade que é uma das mais visitadas do mundo junto com Paris, algumas cidades europeias agora dá para ver um pouco melhor o tamanho do prédio da Assembleia Geral das Nações Unidas aqui em Nova York, nos Estados Unidos então, esse é apenas um aperitivo do que vai acontecer nos próximos dias aqui em Nova York, nos Estados Unidos na 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, de Nova York, nos Estados Unidos, Paulo Lassalva Música Música Música